E ainda notícias de Piuí, uma batida entre uma caminhonete e uma motocicleta na tarde da última sexta-feira, dia 12, no cruzamento das ruas Rodolfo Mourão e Francisco Júlio Neves, no bairro Nova Esperança, em Piuí, deixou duas mulheres feridas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas de 23 e 27 anos estavam na moto e apresentavam ferimentos leves. Elas foram socorridas e encaminhadas para Santa Casa de Piuí. O motorista da caminhonete, de 38 anos, não se feriu. De acordo com a Polícia Militar, ambos os motoristas são inabilitados. Diante disso, eles foram multados.